A formação de facilitadores na síntese, ela tem um diferencial em relação a outras formações que tem no mercado, porque ela é baseada na ACP, a abordagem centrada na pessoa, que foi postulada pelo Carl Rogers. Ela se destina a pessoas que queiram ou que já trabalham com grupos, facilitando grupos de pessoas, seja em sala de aula, seja em treinamentos, em workshops. E qual que é o objetivo dessa formação? É criar um repertório a partir da reflexão e da prática, para que as pessoas usem a andragogia, ou seja, a aprendizagem de adultos, que é baseada na crença de que o grupo, que as pessoas têm conhecimento, têm sabedoria, têm repertório, e o papel do facilitador é estimular e potencializar esse saber coletivo. Obrigado. Obrigado.